Já sabemos o resultado, vocês de casa também. E agora aqui no You Miss vai começar uma reportagem especial com os melhores momentos da grande final. O show começou em grande estilo, com a 126 candidatas no palco, dançando ao som vibrante do grupo tradicional Galos de México. Vestidas de branco, com detalhes em prata, as Miss brilharam em uma coreografia impecável que empolgou o público. Foi aqui que cada uma delas pôde gritar pela primeira vez da noite o nome de seus países. Luana Cavalcante, representando o Brasil, emocionou mais uma vez. Brasil! Após a abertura veio o primeiro momento de tensão, o anúncio das 30 semifinalistas. O top incluiu... Na sequência, as 30 semifinalistas deram um verdadeiro show de performance no desfile em traje de banho. A energia estava contagiante, mas apenas 12 avançaram para a próxima etapa. E foram elas... Bolívia, México, Venezuela, Argentina, Porto Rico, Nigéria, Rússia, Chile, Tailândia, Dinamarca, Canadá e Peru. Agora chegou o momento do tradicional desfile de gala, que trouxe um brilho especial à noite. As 12 candidatas desfilaram com elegância e confiança em vestidos deslumbrantes. Foi nesse momento que o júri fez mais um corte e anunciou as cinco finalistas. Miss, Nigéria, México, Dinamarca, Tailândia e Venezuela. Chegamos aos momentos mais decisivos da noite. Na primeira rodada, as perguntas sorteadas desafiaram as missas a mostrarem inteligência e presença de espírito. Já na pergunta final, todas responderam. O Miss Universo já inspirou gerações de mulheres. O que você gostaria de dizer àquelas que estão te assistindo agora? As respostas emocionaram o público. A Miss Dinamarca disse que não importa o passado, persista e faça história. Já a Nigéria diz que quer ser um símbolo de esperança, especialmente para as mulheres africanas. A candidata do México fala que precisa combater os males das redes sociais com inteligência emocional. A Miss Tailândia diz que a paciência é uma virtude. A esperança é o que nos mantém vivos. E encerrando a rodada, a Miss Venezuela diz que a coroa desta noite é para as mulheres que proporcionaram respeito, amor e visibilidade a todos os seus países. Com discursos tão poderosos, o momento da coroação chegou. Vamos ao top 5. Em quinto lugar, Venezuela. Quarta posição, Tailândia. Terceiro lugar, México. Restavam no palco Nigéria e Dinamarca, de mãos dadas, enquanto o público prendia a respiração. E a grande vencedora do Miss Universe 2024 é... Miss Dinamarca, Victoria Kier. A nova Miss Universe tem 21 anos. É dançarina profissional, empreendedora e defensora da causa animal. Conhecida como a Barbie humana por sua beleza, ela conquistou o público e o júri com a sua elegância e mensagem de perseverança. Uma noite inesquecível que celebrou muito mais do que a beleza. Parabéns a todas as participantes e especialmente a nova Miss Universe 2024. Até o próximo ano com mais emoção, inspiração e histórias para contar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho